Música O Ministério da Saúde divulgou que 6 milhões e 500 mil crianças já foram vacinadas durante a campanha nacional contra a poliomielite Mas ainda faltam mais de 5 milhões para que o Ministério cumpra a meta de imunizar 13 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade A poliomielite é uma doença grave que afeta o sistema nervoso e causa paralisia permanente, principalmente nas pernas Para evitar o contágio e atualizar a caderneta de vacinação, é fundamental que os pais levem os filhos aos postos de saúde até o dia 31 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha não será prorrogada De Brasília, Rafael Gasparotto